Você aí que pede pra fazer efeitos e edições de carro, seu momento chegou! No vídeo de hoje eu vou trazer vários efeitos conhecidos aqui na internet que muita gente utiliza, mas eu vou fazer no CapCut de celular e também no de PC. Vem comigo depois da vinheta. Meu nome é Fernando Valon e pra gente começar muito bem, já deixa aí o seu gostei pra dar aquela moral e me incentivar a trazer mais conteúdo. Vamos lá? Começar! Eu já tô com o CapCut aberto, eu vou começar com os efeitos do celular, depois a gente faz no PC alguns diferentes. Vou vir aqui em criar e eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, desse carro bem legal, ó. Tem uns takes bem interessantes, ó. Indo e vindo, a gente pode até escolher aqui o momento exato. Maravilha! Adicionar. Adicionei na timeline, vamos dar um play, ó. Ele vai indo bem perto, em close bem legal. Aqui já é o suficiente pra gente testar o nosso efeito. Vou vir aqui em dividir e excluir. O resto eu tenho só 7 segundos de vídeo que funciona muito bem pra gente. Esse efeito é muito conhecido, principalmente, pra fazer nos carros. As pessoas fazem com pessoas também, né, com seres humanos, porém, nos carros é mais utilizado. Existe esse efeito aqui no CapCut Pro. A gente pode vir aqui, ó, em efeitos de corpo, ó, e a gente tem esse efeito, ó. Que é esse Apparate aqui, ó. Muito legal, ó. Incrível. Só que ele, obviamente, é pró. Se eu for exportar agora, eu teria que pagar por isso. Muito simples de você fazer e até mais divertido de fazer. Você pode, simplesmente, achar o momento exato aqui que você quer do carro todo, vir aqui em congelar e agora a gente tem 3 segundos de vídeo congelado. Maravilha. É uma foto agora. O que eu posso fazer? Ou você pode vir aqui em recorte e recorte personalizado. Com o pincel, você escolhe onde você quer selecionar, ó. Só que é bem chatão, você vai ter que ficar fazendo bem direitinho. Eu não vou fazer assim. Eu vou, simplesmente, selecionar ele aqui e vou nesse aplicativo de edição de fotos, ó. Que ele tem incluso aqui com o CapCut. Se você ainda não instalou, quando você clicar aqui vai aparecer a opção pra você instalar o aplicativo HiPic. Aí, depois que você instalou, ele vai abrir esse outro programa. Você vai vir aqui, ó, em recorte. E a gente tem a opção, ó, de seleção automática. Eu coloco aqui, ó, uma inteligência artificial. Vai ler aqui e saber exatamente o que é pra ser recortado. Ó, eu coloquei a mão até aqui. A gente pode, ó, aqui ele não pegou. Então, a gente pode vir aqui em seleção manual. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui, ó. E, simplesmente, ó, pego o que ele não pegou pra gente. Beleza? Isso é só um detalhe. Eu podia deixar passar, sim, porque isso nem vai aparecer muito. Mas, enfim, dou um check aqui do lado. E, agora sim, temos o carro com o fundo removido. Simplesmente, venho aqui, ó, em aplicar ao CapCut. E ele vai mandar aqui, ó, direto pro CapCut. Tá aqui, já certinho, com o fundo removido e o nosso vídeo. O que eu faço agora? Simplesmente, ó, clico nele, clico em camada e mandei a imagem pra baixo. Só que ela veio, ó, maior que o nosso carro. Então, a gente tenta só acertar um pouquinho, ó. Não precisa ficar perfeito, não. E lembrando que ele tem 3 segundos. A gente pode diminuir, ó, essa foto pra 0,6. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente, ó, clico aqui no keyframe, aqui em cima nesse prisma, jogo ele lá pra fora e trago pra cá. Eu acho que ele vai ter que ficar até, ó, 10 frames, talvez é o ideal. Ó, aqui em cima 10 frames, eu jogo ele pro outro lado. O que a gente tem, ó? Mais ou menos isso aqui. Legal. Eu acho que dá pra ser um pouquinho mais rápido. Então, eu venho aqui, ó. Agora sim. Maravilha. A gente pode diminuir até aqui. 0,3 só. Show de bola. Só que agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz pra isso ficar várias vezes? Você simplesmente vai selecionar essa imagem, vai vir aqui em copiar, ó, várias vezes, ó. Você vai colocando copiar várias vezes, só que, ó, quando eu der o play, legal. Só que tem um porém. O nosso vídeo, né, a câmera tá indo em direção ao carro. Então, a gente, ó, o correto seria ir mudando o tamanho do carro. Aqui ele já tá menor, ó. Então, o correto é você copiar o vídeo todo, até o final, né, até aqui. Maravilha. E aí, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui já tá totalmente errado. O que a gente vai fazer? Quando ele estiver aqui no meio, ó, o que a gente vai fazer? O correto é a gente deixar ele todo do tamanho que a gente quer, ó. Mas, basicamente, é isso. Aí você vai falar pra mim, mas não tá tão bonito como o efeito que a gente viu. Agora há pouco. Realmente, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou você pode vir aqui em efeitos, efeitos de vídeo. E aqui em lente, você pode aplicar o efeito de desfoque de movimento. Você aplicou o efeito, ó. Só que ele tá aplicando no vídeo de fundo. Você vai vir aqui em objeto e vai colocar só na camada de cima, ó. Só que, tem um porém. Ele vai funcionar só em um. A gente tem aqui várias vezes, ó. Várias e várias vezes. Então, o que eu teria que fazer? Vir aqui nesse efeito de desfoque e copiar ele várias vezes e ir mudando objeto por objeto, aqui, ó, camada por camada. Eu vou fazer de uma forma mais rápida, que você que já tá mexendo aí com o CapCut, já imagina o que eu vou fazer. Tirei o efeito, tô deixando ele assim. Vou exportar esse vídeo dessa forma. Deixar ele exportando aqui, ó. Vou criar um novo projeto. Vou selecionar o nosso vídeo, ó. E agora que vem a sacada. Simplesmente seleciono o vídeo e venho em borrão de movimento. E eu vou colocar aqui, ó. Trinta e oito. Dou um play, né? Um check. Ele vai aplicar o borrão de movimento onde tiver mais movimento na nossa cena. E agora sim, a gente tem isso aqui, ó. Incrível. Dava pra deixar mais rápido. Se você quiser que ele fique bem mais rápido, você pode fazer o movimento mais rápido. E também aplicar mais borrão, se você quiser. Você pode aplicar mais aqui, ó. Porém, ó. A gente já tem um resultado bem legal. A gente pode vir aqui também em velocidade. Se você quiser que ele fique um pouquinho mais rápido, ó. 1,7. E olha só. Agora sim, a gente tem um resultado incrível. Mas, obviamente, a gente tinha que dar uma melhorada aqui em cada carro. Pra você deixar o mais perfeito possível. Porém, é um resultado muito legal. E é a forma manual de ser feita. É a forma mais conhecida, inclusive, de você fazer em softwares como After Effects. Enfim. Você não utiliza um preset pronto pago. Mas você consegue um resultado muito legal. O próximo agora... Meu, tenho certeza que é um dos mais pedidos e aguardados daqui do canal. Muita gente quer fazer isso. E é muito tranquilo. Vamos lá. Vou fazer pelo celular, porque eu sei que a maioria da galera que procura por isso é com o celular. Então, vamos lá. Vou vir aqui em criar. E eu já vou pegar uma imagem de uma Ferrari aqui, ó. Umas imagens de Ferrari. Acho que eu vou pegar essa aqui. Essa aqui. É, vou pegar duas. Pronto. Só duas já vai servir muito bem pro nosso trabalho. Ok. A gente tem essas duas imagens aqui. A mina vem andando, abre o carro e... Show. E depois a gente tem esse close aqui, ó, da Ferrari. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer aquele efeito do logo saindo, né? A animação dele saindo desse carro e indo pra cá. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente a gente acha o momento exato aqui, ó. Eu vou colocar o mais perto possível. Acho que aqui no final é legal. Por quê? Porque aí a gente não corta o vídeo no meio. A gente seleciona ele. Vem aqui em congelar. E agora a gente tem três segundos do frame, né? Congelado. O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa que a gente fez lá no primeiro. Você pode usar qualquer outro software que você quiser pra remover esse fundo. Mas dessa forma com edição de fotos, eu acho mais simples porque depois ele vai mandar automaticamente pra dentro do cap cut. E também a gente tem a opção de você simplesmente vir em recorte e seleção automática. Ele já vai entender o que é pra cortar, ó. Maravilha. Já tá perfeito. Aplica o cap cut e ele já tá aqui recortado pra gente. Agora eu vou vir aqui em camada. Desci, né? Ele pra camada. E agora eu vou colocar entre os dois, ó. Aqui o nosso logo já sumiu. Então não é mais útil. Eu vou dividir aqui, ó. Até aqui. Daqui e aqui. Legal. Trago pra cá o logo. E agora que vem a sacada. A gente não pode fazer uma animação tão demorada de fazer ele vir bem devagar, porque senão a gente vai mostrar que o logo tá aqui. Senão a gente teria que apagar esse logo do fundo e aí daria muito trampo pra fazer isso aqui no celular. Porém, se a gente fizer ele mais rápido, vai funcionar bem legal. Aqui no meio, bem no meio, eu vou marcar um keyframe só pra deixar essa posição salva. E vou lá pro começo, vou fazer ele sair daqui, ó. Diminuo. Ó. Só assim. Mais ou menos. Com essa caneta. A parada é mais simples. Se você for fazer aí com o dedo, dependendo do tamanho do seu dedo, vai atrapalhar. Então se você tiver interesse, o link dessa caneta tá aí na descrição. Funciona em qualquer celular. Maravilha. Tá aqui. Não tá perfeito, né? Mas ele vai acontecer muito rápido. Ele vai sair, ó. Muito, muito rápido. Maravilha. Não tá perfeito, mas ele vai sair, ó. Muito rápido. A gente nem vai reparar, ó. Vai ser muito rápido. Só que outra coisa que a gente tem que fazer é fazer com que ele cubra aqui, né? Então a gente precisa que o zoom dele seja... Eu vou até apagar esse outro que eu tinha feito. Ó. Maravilha. Até aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Ó. Ok. Não tá perfeito. Você pode ver, ó, que não tá perfeito. Mas vai acontecer muito rápido. É muito rápido mesmo. Então a única coisa que você tem que se preocupar é em não mostrar a parte de baixo. A gente vai colocar aqui, ó. Até aqui mais ou menos. Até antes do corte, né? Do... De ir pro outro take. Eu vou aumentar ele bem, ó. O máximo. Vou rodar ele, ó. Pra valer. Ó. Então a gente tem isso aqui, ó. Ele até tá mostrando lá atrás, ó. Você pode mexer na posição pra não mostrar, mas eu vou deixar assim por enquanto. E depois a gente vem até aqui, ó. Mais ou menos. E vai com tudo lá pra... Pro nosso lugar aqui, ó. Show de bola. Vamos ver como que ele tá por enquanto. Ok. Já tá bem, bem legal, ó. Ele tava mostrando... Quando eu tô com ele selecionado, ele fica mostrando junto. Então eu vou tirar aqui, ó. Bem legal. Acontece muito rápido, a gente nem repara. Mas você tem que fazer com um pouquinho mais de cuidado pra não mostrar, ó. Então você, de repente, põe a posição aqui, ó. Só pra não mostrar lá atrás. Maravilha. Aqui ele tá, ó. Aparecendo um pouquinho. Aí você dá uma mexida assim. E aqui também, ó. Só que agora a gente vai deixar isso aqui mais suave. Então, simplesmente, ó. Venho aqui entre os keyframes, né? Que a gente criou. Vou colocar aqui, ó. Essa entrada lenta. A gente pode colocar entre eles aqui, ó. Entrada lenta. Lenta aqui também. E acho que é isso. Foi em todos. Ele vai ficar bem mais sutil, ó. Esse último aqui, na verdade, acho que eu vou deixar ele mais... Vamos ver. Show de bola. Só que dá pra gente fazer mais alguns detalhes. Com ele aqui, ó. Vou vir em efeitos. Efeitos de vídeo. E eu vou vir aqui, ó. Só em distorção. A gente tem várias opções de distorção. Você pode escolher aí a que você quiser. Inclusive, essa opção aqui de gota de arco-íris é muito legal. Só que é uma versão Pro. Eu tenho aqui uma outra versão que você também deve ter aí. Que é a opção de ondulação de água, ó. A gente vai colocar essa ondulação de água onde? Só aqui, ó. No momento que ele for bater, ó. Pra... Na hora que ele bater, ele vai dar esse efeitinho. A gente vai trazer só um pouquinho mais pra cá, ó. Porque tem que acontecer bem rápido. Vamos ver como que ele tá. Bem legal. Bem legal mesmo. Mas dá pra fazer... Ele ficar diferente. A gente pode colocar uma velocidade um pouco mais rápida, ó. Agora sim. Pode até começar um pouquinho depois. E... Agora sim. Show de bola. E aí a gente pode também vir aqui em efeito de vídeo. Eu posso, de repente, ó. Aplicar talvez um erro aqui, ó. Vamos aplicar um cromático. Só que esse cromático, ele vai acontecer só aqui no alto, ó. E só no logo. E aí, beleza. Agora você pode vir também em efeito de vídeo. E você pode vir aqui em erro, ó. E você pode colocar... Aplicar vários efeitos de erro só no logo, né. Na hora que ele vir pra cima, você coloca. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou vir aqui em efeito de vídeo. Vou aqui em disco, ó. E vou colocar o efeito agitar, ó. Lembrando que você tem que, ó. Vir aqui em objeto e colocar pra todos os vídeos. Pra ele agitar todo mundo. Vou deixar só na primeira saída aqui, ó. Na hora que ele saiu, veio. Na hora que ele bateu, aqui a gente já pode acabar o efeito. Então, eu vou trazer até aqui. Maravilha. Dentro dele, eu vou vir aqui em intensidade. Não precisa ser uma parada tão forte. E o que eu vou fazer? Na hora que ele iniciou, ó. Eu vou marcar um keyframe lá em cima. E aqui, antes de iniciar, eu vou começar ele todo em zero. Pra ele começar aos poucos, ó. E aí, a mesma coisa aqui. Quando ele bater aqui, eu marco um keyframe. E até aqui, eu vou zerar. E agora sim, a gente tem essa batida, ó. Bem legal. Ele dá só uma tremidinha bem sutil, ó. Mas, já fica bem legal. Agora, eu vou exportar esse vídeo. E aí, eu vou colocar dentro de um novo projeto. Coloquei aqui dentro do meu novo projeto. Tá com ele aqui pronto, ó. Só que eu vou, neste momento. Antes, eu vou dividir. E até aqui, mais ou menos. Dividir. Show de bola. Entre eles, eu venho aqui em borrão de movimento. E vamos colocar 60 e poucos. Agora sim, a gente já viu que o nosso logo tá com o Motion Blur. Então, agora a gente pode dar um play. E vamos ver como que ficou. Show de bola. Muito, muito legal, ó. Mas, antes da gente ir lá pro computador. Se você quer entrar de vez nesse mundo do audiovisual. Se você quer conhecer todos os segredos de Hollywood. Eu vou te apresentar o Hollywood na palma da sua mão. Que é o meu curso, o meu treinamento completo. De roteiro, gravação, edição, efeitos visuais, animação, stop motion. Enfim, tem tudo nesse curso. E de tempos em tempos, eu tô lançando mais conteúdo, mais atualizações. Então, se você quer fazer parte desse treinamento. O link tá aqui na descrição. Vai ser um prazer ter você lá com a gente, beleza? Agora sim, vamos lá pro PC. Eu tenho aqui algumas imagens de carro pra gente utilizar. E beleza, vamos lá. Pra nossa primeira transição aqui, eu vou pegar esse vídeo. Que é um vídeo em plano geral, né, ó. Ele fica geralzão. E também eu vou pegar este... Eu sei que talvez nem sejam os mesmos carros. Mas eu vou trazer esse pra cá. Vou trazer esse aqui pra cima do close aqui, ó. Do carro. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar em tela cheia. E aí com tela cheia, a gente pode simplesmente dar um print screen aqui, ó. Agora que eu dei um print screen aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Google. Aqui no Google, eu vou pesquisar por Photopea. Ó. Esse site, a gente simplesmente entra. É um site totalmente gratuito. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em arquivo, abrir. E eu vou procurar pela nossa imagem que a gente tirou o print screen, ó. Maravilha. Tá aqui, show de bola. Vem aqui na borracha, ó. Você simplesmente pode aumentar o tamanho, ó. Então a gente apaga tudo que a gente não vai utilizar. Vou diminuir um pouco agora e mexer na dureza aqui, ó. Pra gente não ter o risco de apagar alguma coisa aqui. E depois que você fizer mais ou menos isso aqui, não precisa ficar perfeito. Você vem em arquivo, exportar como png, ó. Você vem, png, coloca o nome. Carro, recorte e salvar. Ele vai dar um lugar pra você salvar. Vou salvar dentro da pasta aqui do carro. Volto agora pro nosso projeto e a gente vem importar e o nosso carro tá aqui. Simplesmente colocamos aqui. A gente pode arrastar o take do carro. E vejam só, ó. A gente já tem o carro bem legal aqui. A imagem do carro bem legal. Mas agora a gente precisa animar isso aqui. Então, como que a gente vai fazer? Simplesmente, ó. Vou marcar um keyframe aqui, ó. De posição. Você pode marcar aqui em cima que já marca todo mundo. Mas eu vou marcar aqui, ó. De posição. Marco aqui, ó. No final. E mais ou menos até aqui eu trago ele pra fora. Então a gente tem, ó. Bem devagar, certo? Tá bem esquisitinho. Mas aqui a gente pode simplesmente esticar a nossa tela, ó. Até ajeitar aqui o nosso take. Eu vou arrastar um pouquinho mais pra cá. E agora sim a gente tem isso aqui. Show de bola. Meu, olha isso. Muito, muito legal. Se você reparar, ó. Ele tem um recortezinho aqui em cima que eu acabei não passando a borracha direito. A gente pode simplesmente, ó. Vir aqui em mascarar. E você coloca um círculo, ó. A gente só vai pegar aqui. Pronto. E agora o que a gente pode fazer pra melhorar? Simplesmente botão direito sobre esse recorte. A gente transforma ele em um clipe composto. Então ele agora virou meio que ele tá dentro de uma caixinha. E agora a gente aplica um borrão de movimento. Colocamos aqui uns 60 e poucos. Olha agora o que a gente tem de novo. Muito show, meu. Dá pra fazer muita coisa aqui no CapCut de PC também. E aí, mais uma coisa que a gente pode fazer. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma outra ideia pra vocês. Eu vou pegar esse take aqui. Vou pegar esse aqui também. Só que esse tá na vertical. Então a gente vai virar ele. Eu vou colocar assim, ó. Beleza. E assim. Legal. É um take legal também. Agora a gente traz ele pra cá. E eu vou fazer mais ou menos parecido com o último. Só que agora eu vou pegar aqui, ó. Esse take até aqui. Vou jogar aqui, ó. Você pode dar aqui uma tela cheia, né? Eu não sei exatamente se o CapCut de PC você consegue exportar só um frame. Se tiver como, coloca aqui nos comentários. Porque eu não tô lembrando como que é. Mas de qualquer forma, como eu não tô lembrando agora. Eu vou dar um print screen de novo. Vou lá no Photopea. Arquivo. E vou abrir. Essa imagem. Legal. Só que agora é mais simples. Eu vou pegar a borracha. E eu vou escolher um lugar que eu vou apagar. Mas eu vou apagar um lugar assim. Ou pode ser o vidro. Ou o farol de repente. Eu vou fazer aqui com o farol. Vou colocar aqui, ó. Um zoom primeiro. Vou pegar a borracha. E, ó. Muito simples. Aí, você vai fazer com muito cuidado. Não fiz com muito cuidado. Mas, enfim. Ok. Arquivo. Já tá pronto. É isso aqui. Não tem muito problema. Volto pra cá. Vou pegar a nossa imagem com o corte 2. Com esse recorte bem feio. Mas tá tudo bem. Vou jogar ele por cima. A gente vai fazer assim, ó. Esse é o tamanho da escala que eu quero que ele fique. Então, eu vou marcar um keyframe aqui. E vou marcar um keyframe aqui. Só que nesse caso, eu vou esticar ele pra caramba. E a gente tem que mexer na posição também. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar de todo mundo de uma vez. Que aí, a gente já deixa tudo marcado. E aqui no início, ó. Só mudar a posição. Legal. Só que, tá vendo, ó. Que ele só chega em 500. Na verdade, ele chega mais. É só a gente, ó. Escrever aqui. Que ele vai mais, ó. Pode colocar... 3 mil aqui. Maravilha. Ó. Agora, ó. Simplesmente temos esse efeito aqui, ó. Muito show de bola, ó. E aí, o que a gente pode fazer? Simplesmente criar um clipe composto. Colocar o borrão de movimento. E aí, a gente vai tirar esse defeito aqui, ó. Que eu acabei não fazendo muito bem, ó. Muito show de bola. Gente, isso é só um pouquinho do que dá pra fazer. Se você gostou desse tema, coloca aqui nos comentários que você curtiu. Se você tem alguma sugestão. E também, eu vou te indicar, ó. Esse vídeo e essa playlist pra você assistir um pouquinho mais. E aprender um pouco mais sobre edição de vídeo. Além disso, como eu falei, tem o curso Hollywood na palma da sua mão. Que é incrível. A gente tá trazendo muito conteúdo a cada semana. É isso. E eu te encontro em breve.